Obrigado pela sugestão, presidente. Ao saudá-lo, saúdo os demais vereadores que compõem a mesa de diretora, saúdo os colegas vereadores que compõem o parlamento, saúdo os senhores e as senhoras que nos ouro com a presença em plenário, e saúdo o senhor e a senhora que nos ouro com a audiência em seus lares. Começo com o convite. Hoje, na Fundação Cultural de Blumenau, 20 horas, na Galeria Municipal de Artes, Sala Alberto Luz, Exposição Magia da Cor e da Forma, saudoso Roy Kellerman, e o lançamento do livro da escritora Eli Steininger. A visitação vai continuar depois do dia 6 de março a 21 de março, das 10 às 16 horas. Seus vereadores, o prefeito municipal esteve ontem na Vila Itopava, e lá assinou um aditivo do convênio firmado entre o município e a cooperativa PROV, um programa de fundamental importância, vereador Beck, para o agricultor, que promove a inclusão social do nosso agricultor e também dos seus familiares. A entidade recebeu 20 mil reais e receberá mais 46 nos próximos meses. Na passagem pela Vila Itopava, o prefeito também visitou o Hospital Misericórdia, lá da nossa querida vila, e, em 2014, a prefeitura repassou o Hospital 612 milhões, e, em 2015, o repasse será de quase 700 mil reais para aquele hospital que tanto tem feito pela nossa saúde e pela nossa vida. Queria fazer coro ao vereador Vandelei e ao vereador Marcelo Lanzarim, para registrar também aqui os 27 anos, no jornal A Voz da Razão, do teimoso, teimoso Ayrto Floriani, e também registrar que ele já foi objeto de homenagem dessa casa, por proposição do vereador Roberto Tribes, que a ele entregou uma moção recentemente. E registrar também que uma administração solidária, uma administração que distribua justiça social e que lute pela cidadania, não se faz só com grandes e pequenas obras e com grandes e pequenas atitudes, se faz também com democracia. E a narrativa do vereador Adriano aqui é prova de que esse governo é o governo de todos. O secretário de Planejamento nem acabou de assumir, não recebeu os vereadores todos ainda, que garante aqui a governabilidade, e já recebeu o vereador Adriano, que é um dos maiores críticos que nós temos aqui nessa casa, da administração pública. Então a gente fica feliz com a atitude dos nossos secretários que não praticam a discriminação. Dizer ao vereador Veneza que estamos solidários com a preocupação dele com relação à estrutura da Secretaria de Serviços Urbanos, e vamos lutar para que aquela secretaria possa ser instrumentalizada no sentido de garantir a continuidade desse trabalho maravilhoso do que o Rafael Enzi vem fazendo, que merece nossos aplausos, nossos elogios. Trago aos senhores vereadores quatro notícias que se somam àquelas que dão conta das obras que estão andamento em Blumenau. São quatro acontecimentos que vão mudar a história de Blumenau, no que toca a cidadania e a justiça social, a mobilidade urbana, e tudo aquilo que um povo precisa para ser mais feliz. Primeira delas, que é um convite para que, no dia 6 de março, sexta-feira, às 14 horas, lá na Associação Atlética Cultural Autona, na Rua Guilherme Scherf, 297, nós possamos, a Prefeitura Municipal, o secretário de Planejamento, vai apresentar à comunidade o Parque das Itopavas. Evidentemente que eu não disponibilizo aqui dos detalhes da grandeza dessa obra, vereador Lanzarim, mas posso afirmar, vereador Wanderlei de Oliveira, que o Parque Ramiro Lidl, perto do Parque das Itopavas, como diz o meu irmão tijucano, é fichinha. Outra boa notícia que trago aos senhores vereadores, por via de consequência também à comunidade, é que o projeto, o resumo do projeto, a síntese do projeto, da ligação norte-sul, ou seja, a ponte do centro, já aportou no BID. E agora, dentro de 10 ou 30 dias, certamente nós vamos ter a liberação para que essa obra possa ser licitada. Também comunico a vossa excelência, e que essa comunicação também alcance toda a comunidade, de que na próxima semana serão fincados, ou serão fincadas as vigas, que vão dar proteção à ponte sobre o rio, Ribeirão da Velha, que é parte da obra do prolongamento da Humberto de Campos. E também outra notícia que interessa a nós todos e toda a comunidade, é que amanhã o secretário de Defesa do Cidadão, Marcelo Churub, apresenta ao prefeito municipal o projeto da guarda municipal. E ele prometeu que tão logo levado ao conhecimento do prefeito, e tão logo tenha, com certeza, vereador Iens Mantal, a aprovação do prefeito municipal, ele se fará presente nessa casa para que nós possamos, desse projeto, participar, para que nós possamos participar da continuidade desse projeto, mesmo porque ele vai ter lugar aqui nessa casa. São quatro notícias que vão modificar a política de Blumenau, a vida do cidadão blumenauense, e por elas nós estamos com certeza torcendo. E eu tenho certeza que também os vereadores que não fazem parte da base de sustentabilidade, da governabilidade, estão torcendo para que essas obras deem certo, porque elas serão boas não só para nós, mas principalmente para toda a comunidade. Muito obrigado, senhor presidente, e registro que não precisei fazer uso do estatuto do idoso, mas se precisasse, vossa excelência, como tem feito sempre, gentilmente, me considereia mais um minuto, que afinal, dê um minuto agora. Obrigado. um senhorco, eu soube, um minuto, um minuto, e aí,